Um dia com a gente no Aquamotion. Pra quem não sabe, o Aquamotion é o único parque aquático temático fechado do Brasil. E fica aqui em Gramado. E já que estamos passando carnaval aqui, bora aproveitar. Logo na entrada já deu pra perceber que o lugar aqui é bem bonito. E como não tinha muita fila, foi bem rápido. Depois de passar nossos dados, a gente recebeu essa pulseirinha aí que funciona como uma comanda. Tudo que a gente quiser comprar lá dentro é só passar ela e depois no final acertar tudo. Que barbada pros guris se perderem. Logo na entrada a gente sai nessa lojinha deles aí que tu pode comprar alguma coisa que tu tenha esquecido. Como calção, chinelo, toalha, alguma coisa do tipo. Fomos até o vestiário pra trocar de roupa e guardar nossas coisas. E é bem legal porque é tudo digital e parece aqueles armários das escolas dos Estados Unidos. O valor também parece que é em dólar. E a primeira piscina que a gente foi é essa logo na entrada e ela é bem grande mesmo. Ela tem vários banquinhos pra te sentar, tem essas mesinhas aqui também. Um barzinho e o que eu mais curti foi esses jatos de água aqui que eles massagiavam. Era muito bom. Depois a gente foi conhecer a piscina de ondas e ela era muito massa também. Eu nunca tinha ido numa piscina dessas. E o mais tri é que as ondas vão mudando conforme o tempo vai passando. Às vezes elas ficam mais fortes, às vezes ficam mais fracos. Igualzinho o mar mesmo. E essa era uma das piscinas que tinha pras crianças. E essa era outra que tinha vários tobogãs bem legal. Como esse amarelo aqui ou esse roxo. Entre outros. Eu só não andei porque não podia mesmo. E tem essas piscinas que são abertas ao ar livre e a água é bem quentinha também. E era óbvio que não podia faltar os tobogãs, né? Eu acabei andando nos dois, no amarelo e no laranja. O que eu mais curti foi o laranja porque era o mais rápido. Pra finalizar a gente almoçou lá mesmo e acabamos pegando pizza. Porque no cardápio só tinha pizza ou hambúrguer. E depois a gente foi descobrir que tinha também a laminura. Mas aí já era tarde, né?